E aí pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez, e pessoal, mais um vídeo de Digimon Masters Online Meu abecan tá dando uma piscadona aí, então Me perdoem Hoje eu vou fazer mais um vídeo review, um vídeo dessa vez do Do meu Exvimon, né? Existem dois tipos de Exvimon aqui Quer ver? Vai me atacar? Não me ataca pra você não morrer Você quer morrer, ô meu Deus Existem dois tipos de Exvimon No jogo, tá? Já que os dois vão pra linhas evolutivas Diferentes, um que vai pra linha Evolutiva do Imperial Dramon E outro que vai pra linha evolutiva do O Force Vidramon, que no caso é esse Que vocês verão hoje, beleza? Antes do vídeo começar, quero pedir pra você Que clicou aqui, não esquece de deixar o like, certo? E de se inscrever no canal se você Também não for inscrito Se caso você tenha Instagram, quer ter um contato maior Eu tô sempre interagindo lá no Insta Pode seguir aí também, que o link está Embaixo, beleza? Mas bom, vamos lá Exvimon, acredito que todo mundo Conheça, né? Pô, Exvimon é o tipo O segundo protagonista, né? Do Digimon Adventure, né? Já que ele é o Digimon protagonista do Como é o nome dele? Dave, né? Pelo menos pra gente é Dave Eu não sei como que é o nome dele japonês O Davis, né? E, cara, eu gosto bastante do Exvimon Cara, o meu primeiro Exvimon Que é do Imperial Dramon Eu consegui chocar ele Se eu não me engano foi em 2013 4 barra 5 Eu tenho ele até hoje, cara Eu nunca vou me desfazer dele Porque, sabe quando o bicho já é seu xodó? Cara, ele é meu xodó, véi Eu sou tão louco Que é capaz de eu comprar aquela fruta Que deixa 1,35 e usar nele Do jeito que eu sou maconhado aqui, cara Porque eu tenho ele em tantos anos, velho E eu lembro que eu troquei ele Eu tinha um Egg de Patamon 5 barra 5 E eu troquei nele 4 barra 5, né? Porque na época Ele era mais Hype, assim, né? Do que o Patamon Então eu não ia conseguir trocar Num 5 barra 5 Mas enfim Esse daqui é um Exvimonzinho Eu tenho quase todas as evoluções Só não vou ter as X, tá? Vou ficar devendo as X Eu acho que esse é o único Digimon Em que ele tem 2 Megas X Que você pode utilizar Essa vertente que é do Magnamon Então o Magnamon X Você libera com esse Exvimon aqui Não é com outro, tá? E o Force Vidramon X Também, cara Então imagina Você desbloqueou os 2 Megas aqui Cara, você fica Como? Ostentando, né? Ele é Vacina e Luz Acho que todas as evoluções dele São Vacina e Luz Certo? O S dele Nada demais, né? Nessa forma Rock aqui Mas vamos lá Eu não vou ficar mostrando Muita skill Essas coisas dessas formas Aqui não Beleza? Vamos lá primeiro Pra Champion A Champion dele é bem bonitinha É meio barrigudo Também, ó Lembra um pouco A pancinha do Greymon, ó Um pouco barrigudo, né? Quem nunca As veias As veias do bicho Mas e essa pança, velho? Essa pança tá engraçada Olha isso Ai, cara Uma cervejinha, né? Quem nunca Vamos lá A partir daqui Eu já vou mostrar As skills pra vocês, beleza? Vem pra cá, meu jovem O F1 dele é o Hammer Punch É um soco de quê? Soco Martelo? Hammer? Tô Não sei Enfim Vocês viram aí, ó Ele basicamente Dá chifrada e soco Na verdade só soco, né? Chifrada é o quê? E o F2 dele é o V-Brave Arrow Deve ter alguma coisa com as garras Tá? Não teve garra nenhuma Parabéns Português Português não Inglês aí tá em dia Então um bafo, né? Todo Digimon tem que soltar um bafo Então bem bonitinho, ó Esse aqui são os status dele Trezentos e pouco de ataque básico E o S também dele não é Nada demais Ok? Cadê a tecla aqui, gente? Ó Mano, a ultimate dele eu já acho bem bonita, cara Ele perde a pancinha, ó É tipo a evolução antiga Só que treinou Começou a treinar Pá Tomou os anabolizantes, ó Os peitoral do bichão aqui, ó Cresceu Pá As veias Tomando de latex, ó Então é uma evolução legal Infelizmente a gente não vê essa forma No Digimon Adventure 2, né? Por mais que Que lembre o pouco A gente não vê a evolução dele Eu acho que ficou muito ruim isso Ficou explorado Porque Mal explorado Porque parece que No Digimon 2 Eles são mais dependentes, né? Eles exploraram muito Essa parte da Jogers, né? Do Imperial Dramon E eu gosto muito do Imperial Dramon, né? Só que eles podiam ter desenvolvido Os dois isolados, né? O Xvmon E o Armon, né? As megas deles respectivas Mas tudo bem, né? Quem sabe um dia Esses aqui são os status dele, ó Então ele já é um pouquinho mais fortinho Ó 500 e pouco de ataque básico O meu é 1,28, tá? Não é transcendido nem nada O F1 dele é um Magnum Crasher Crasher Nossa, muito legalzinho, velho Ó Toma Muito legalzinho O F2 dele é o V Wide Blade Wide Será que é vento? É, vento Ó o atributo dele ali, ó Wide É Espada de vento V Ah, que inglês, né, meu filho? Tá Só não tem espada nenhuma Mas beleza Apesar que Blade pode ser o quê? Lâmina? Ok, mas também não tem Mas legal Bem bonitinha E agora, cara Sem dúvida A melhor evolução dele O Force Vi Dramon, cara Olha isso aqui Mano, o bicho é bonito Mano, ele é muito bonito, cara Ele é lindo demais, velho Olha isso aqui Nas antigas, mano Eu e um amigo meu, né Ele inclusive tem canal Já falei dele aqui Que ele joga óbvio O canal dele vai estar aí na descrição também A gente jogava nas antigas Quando o jogo não tinha nada Não tinha dungeon, não tinha nada Era eu de Imperial Dramon E ele de Uforce Caraca, velho Olha isso Ele é muito bonito Cavaleiro mais rápido, tá O Royal Knight mais veloz Cara, ele é lindo demais Ó Tem uma montaria dele também, ó Gente do céu Como é que pode? Esse é um dos Digimons Que eu considero muito bonitos Pra época que ele foi feito, tá Ele já foi, tipo O jogo saiu Se eu não me engano Ele já veio junto Ou tipo, veio o que? Meses depois que o jogo saiu E ele é um dos Digimons Que é mais bem feito, tá Por mais que você dê uns detalhes ali Ele não é tão feio Igual os outros Ele é bem bonito, ó Nossa, lindo demais Vamos lá O F1 dele Ah Primeiro Ele é bem fortezinho Até, ó 1.356 E ele vai sofrer um rework, tá Ele vai ser afetado no rework E vai ficar mais forte ainda Deixa eu pazar as skills dele aqui Ele vai ficar bem Não sei se bem mais forte Mas ele vai ficar mais forte, tá E o AS dele Não é de se jogar fora não, hein Então se você de repente consegue Um 5.5 no começo do jogo, mano Pode investir aí Que o bicho vai Vai dar uma adiantada Vai dar uma salvada Óbvio que não é melhor que uma Diogras, né Mas salva bastante Vamos lá F1 dele é Ao Force Sabre É um sabre de luz Force Ele basicamente Bate com um sabre de luz real Realmente, ó Toma Gente, que bicho bonito Vem cá Vamos ver como ele bate normal Hit básico Socão Ok A forma X dele, né O Force Vidramon X É um Digimon que com certeza Eu acho que se estivesse lá no evento Eu correria atrás pra pegar, cara Porque é muito bonito E muito, muito forte Tem skill break também, cara É lindo demais Olha isso É muito lindo E o F2 dele, cara O F2 dele é potente, ó Shining V Force Olha isso aqui, cara Mano, isso Explode O inimigo, cara Dá um rajadão, véi Bora de novo E tem um range bem alto, ó Ó, vamos lá nele Olha isso É um range alto pra caramba, ó Caraca, que da hora, né, véi Então, bem potente também Bem legal Certo Essa é a linha evolutiva Oficial Principal Digamos assim Dele Ok Porém Pra quem também assistiu Digimon Adventure 2 Sabe que ele tem as formas vertentes Né Que no caso é o Flary Flary Dramon Esse Gargomon Aqui O jogo que quis adicionar, tá E tem a Magnamon Então Vamos evoluir aqui Pra primeira evolução De armadura De armadura dourada De Geovo, né Que é o Flame Dramon Então ele é bem bonitinho Cara, eles foram lançados Junto com uma dungeon Do Kimeramon Que hoje em dia tá falida Ninguém utiliza mais essa dungeon E eles tem 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 Como é que fala? Eles tem habilidades Nas skills deles Ó, cadê? O F1 dele aqui, ó Hum Flary Dramon Não sei o que tá escrito ali Acho que aumenta o dano De Digimon Fire, né No caso ele Olha lá Flame Effect E o F2 não causa nada Mas sempre algum ataque Desses Digimons Que são de Digiovus Tá Esses Digiovus Você pode comprar por cash Ou você pode trocar Ou na verdade conseguir Matando card Eu não lembro qual o nível do card Que se alguém lembrar aí O nível do card Comenta aí embaixo Que eu vou fixar Beleza? Cadê os Digiovus? Vou mostrar pra vocês Eles não são meta de nada Só aqui, ó Os Digiovus Tá vendo? Digiovus Digiovus da coragem Do amor Aqui, ó De hope Kidness Sinceridade Friendship Amizade Enfim Vamos lá Os status deles Não são nada demais Tá? Como eu falei Eles não são utilizados Em nada Eu dificilmente vou utilizar Eles em alguma coisa Ó O F1 dele Então ele basicamente Dá uma chifrada Fire Rocket Legalzinho E o Kunko Kunko Fire Kunko Fire Ó Então ele basicamente Dá uns pipocãos aí Com Com Borom Fikikodaw É esse Com a manoplinha dele Né Infelizmente a dungeon Do Kimeramon Tá falida Tá Por que que O que que tem nessa dungeon E por que que lançou Essas evoluções Porque essas evoluções São de Digiovus Não são de evoluções Comuns E é lá em Dark Tower Né E se você já andou em Dark Tower Sabe que Se você entrar no reje Das torres negras Você perde evolução E não consegue evoluir Não dá pra evoluir Só que com o Digiovo Dá pra evoluir Então essa foi a forma Da coragem dele Vamos pra essa daqui Que não aparece no anime Nem nada Mas o jogo quis adicionar Até hoje eu nunca usei Gargomon Ó Ele vira esse Gargomon Faz sentido Até que parece um pouquinho Né Mas sei lá Eu não curto muito Essa evolução não Mas ok Eu não sei se ele tem raid Tem não Nossa eu nunca nem vi Os status dele Então ele Também como o outro Não serve de muita Coisa tá É mais pra você Tipo liberar as evoluções E ter ali com você mesmo O que que esse F2 aqui faz Reflete Somos White Angélica Não faço ideia Do que tá falando ali Caralho Porque isso aqui Não presta mais Mas enfim Vamos lá ver Animação Ó F1 dele Que isso Que que é isso Não quero ver O que foi aquilo gente Nunca vi essa skill Não velho Ok Ali ó Essa é a passiva Tá vendo Essa habilidade Reflete Eita peste Então ela reflete o damage Damage Reflete 450% Caraca Se você for Mano Por que que essas passivas Não existem Pra Digimons normais Eles podiam muito bem Quer dizer Existem Mas pra Digimons Tipo assim Os monstros Que lançam hoje em dia Eles tinham que lançar Isso com Digimon normal Tipo Ah o Gancomon A BM Nova Jazzmon Você vê que a chance Tem uma chance De ativar né Não é tão grande assim Vamos ver se ativa de novo Não quer ativar Vamos lá Mais uma vez E nada Mas cara Você viu que legal Se eu não me engano Uma única armadura Que o povo ainda utiliza hoje Acho que é uma da Salamon Que vira um bode Gotemon Vira Gotemon Ele literalmente Cabramon Cabramon Olha lá Vira um bodão Só que Mano Ele é muito bom Porque ele dá stun Então eu já cansei De ver os caras Na Real Base Lá Dunjo dos Cavaleiros E utilizar Tipo assim E dois Gotemon E dois Omega Mon X Alpha Mori E o King X E aí Enquanto os caras batem O Gotemon vai stunando E tipo A chance dele stunar Não é tão pequena assim Ó Ativou de novo Sorte Certo Vamos lá F2 dele Holly Holly Belf Tem cara de bafo Ah Não é Ok Ok Ele meio que cria umas linhas De lacera Corta o Adversário Vamos lá De novo É Basicamente isso Certo E agora vamos pra Última armadura dourada Que é a Última armadura dourada A única Vamos pra Única armadura dourada Que tem nesse jogo Não tem a do Do Terremon Ou tem Não gente Tem não Ó A do Milagre Ó Opa Vai pra onde Foi embora Então ó Bem bonitinha Cara Ele era o Mano Ele foi muito caro Na época que chegou A Dungeon Do Kimeramon Porque cara Os top Queria ter ele Ele já foi meta Já né Não parece Mas já foi meta Olha que legal Bem bem bonito Ele também Não é nada demais Tá Só que ele já é mais forte Que o Magnamon Então Já vale a pena Entre ele e o Magnamon Tá Então aqui Certo O cooldown dele também Não é dos piores Tá Mas ele brilha mesmo É na forma X Ele tem esse F1 aqui Que é o Magnum Attack Que é Flash Effect Também não sei o que faz Caraca Eu nunca cheguei a utilizar Essa aqui na Dungeon Do Kimeramon Nunca 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 Meu PC não rodava Então ele mete Esse soco e bicuda Basicamente Bonitinho O F2 dele aqui Que ele lance um Plasma Shot Rage Effect Esse Rage Effect Ele aumenta o dano Não lembro se é garantido Não Também não é garantido Caraca Olha a velocidade Que sai o bagulho Também o cooldown Minha nossa senhora E ele também tem Um F3 Que é o Extreme Girard O povo costuma Usar ele Pra quem não tem Alguma geográfica Que dá dano em área Pra matar card Então Dá pra utilizar ele A forma X dele É melhor Mas Essa daqui também Dá pra salvar Ele basicamente explode É bem bonito Eu acho bem bonito Pra época que ele foi feito Do que 2013 Por aí Então bem bonitinho Então essa daqui É a última forma dele Vem pra cá Vem papai Essa daqui Essa daqui É a última forma dele Eu espero um dia Chegar um evento Em que eles Deem Tenha lá pra trocar Pelo Force Vidramon X Que com certeza Eu vou pegar O Force Vidramon X É muito bonito Ou então Até em outra ocasião Que eu já estiver mais estável No jogo Eu posso muito bem Pegar o Magdramon X Também Se ele vier outra vez Beleza? Mas bom O vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado Não esquece de deixar o like E de se inscrever no canal Para mais vídeos Beleza? Então é nóis Tamo junto Valeu Falou Morra Desgramado Falou